É meus amigos, é inacreditável quando a gente pensa que vai melhorar as coisas, aí vai lá e acontece outra coisa pior ainda, mais cara de pau possível, não sei nem como dizer isso, inacreditável. Pois bem, eu vou falar de racismo aqui mais uma vez no canal, infelizmente a gente tem que estar falando disso de novo, envolvendo o Vini Júnior, não diretamente ele, mas agora contra um amigo dele, esse rapaz que acho que ele está trabalhando lá no estádio, se eu não estou enganado, ele cometeu racismo com o amigo do Vini Júnior, contra o amigo do Vini Júnior na verdade. Bom, ele pega uma banana, aponta para o amigo do Vini Júnior e fala assim ó, ô essa é minha arma contra você, mãos pra cima, e cara, é inacreditável isso né, é, mais uma vez na Espanha, dessa vez em Barcelona, outras vezes foi em Valência, em Madrid, em tantos outros lugares aí, mas mais uma vez em Barcelona, mais uma vez na Espanha na verdade, mais uma vez os espanhóis cometendo essas coisas, esses delitos, esses crimes, que lá na Espanha simplesmente a galera passa pano pra isso né, e assim, logo hoje no jogo entre duas seleções que tem jogadores negros, Gui né, né, com a seleção aí africana, e a seleção brasileira jogando de preto justamente contra o racismo, e esse senhor vai e comete esse ato racista hoje, é simplesmente inacreditável. Acreditável.